Ó, vamos seguir, vamos com informação pra você, 13h35, olha só imagens impressionantes de um acidente, vejam só, mais uma vez envolvendo o motociclista, a câmera de segurança registra um acidente na BR-476, região de Colombo, acompanha como o motociclista perde o controle, ó, olha aí como ele voa, viram ali? Ele sai, não consegue fazer a curva, ó, passa reto, vem no gramado, é arremessado a metros de distância o Rafael Machado, tá ao vivo comigo trazendo os detalhes, Rafa, ele tava sem capacete, é isso? Exatamente, Buganza, o Reinaldo Bernardo da Silva, 37 anos, ele morreu depois de quebrar o pescoço nesse grave acidente ali na BR-476, na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba, e a gente pode ver nessas imagens, né, de câmera de segurança, de que ele vinha costurando no trânsito ali, na região com a sua moto, e aí, durante a ultrapassagem, uma curva, ele acabou então perdendo o controle, e sofreu esse grave acidente, acabou morrendo na hora, perdeu o controle da direção, acabou invadindo o barranco lateral e foi arremessado, bateu com tudo em um comércio, um grave acidente que acabou terminando, infelizmente, em morte ali na capital paranaense, mas, claro, né, Buganza, não tava usando a proteção adequada. Tá certo, Rafa, obrigado pelas informações, 13h37, já já, Rafael Machado, Láez Cardoso, girando o plantão, trazendo os detalhes aqui no BG.